Vem aí, Diego Maia. O futuro não é mais como era antigamente. Essa frase não é minha, é de um sujeito chamado Renato Manfredini Jr., que certamente você conhece como Renato Russo. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Mas o assunto aqui é futuro. E não música. Sim, porque tudo que sabíamos sobre ele, sobre o futuro, foi redefinido, foi resetado. Sim, a previsibilidade é cada vez menor. A próxima tecnologia revolucionária chegará nos próximos dias. Em 12 meses, dobraremos a quantidade de informações que existe no mundo. Logo, inovar e se reinventar, seja na condução da sua carreira Ou na condução de sua empresa ou de uma equipe São verbos que precisam sair das nossas mentes Precisam ir para a ação, imediatamente. Se você não quer ser engolido pelo novo, Minha sugestão é simples e tem três tópicos. Preste bem atenção. Pare de fazer somente o que é possível Do mesmo jeitinho que você sempre fez da mesma forma É hora de sermos a melhor versão de nós mesmos Pare de ficar reclamando do passado A gente não pode voltar no tempo, pelo menos não ainda Mas o futuro que você quer Está sendo construído nesse exato momento que você está me escutando É para frente que se anda É para frente que se olha E tome a decisão de ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer Não há mais espaço para amadores Estamos no momento dos planos concretos Da execução e não do papo furado Dia 14 de março, realizarei a Masterclass Impulsionamento de Vendas É uma manhã de sábado dedicada a amplificar as suas habilidades comerciais Todos os detalhes estão no meu site Acesse agora, diegomaia.com.br E inscreva-se Bora voar? Você ouviu Diego Maia